Sim, eu sei Que tudo vai mudar Com Jesus temos forças pra lutar E não há que possa impedir Seu amor em nossos corações agir Eu sei Que esse amor me fará vencer Todo mal que apareceu É Jesus Vencerei, eu sei Seu poder sempre nos mostrará Em nossas vidas ele agirá Só Jesus é amor E tem poder pra transformar Nossas vidas ele mudará Com esse amor tão grande Sempre podemos contar Eu sei Sim, eu sei Que tudo vai mudar Com Jesus temos forças pra lutar E não há que possa impedir Seu amor em nossos corações agir Eu sei Que esse amor me fará vencer Todo mal que apareceu Com Jesus Nossas vidas ele mudará Nossas vidas ele mudará Com esse amor tão grande Sempre podemos contar Sempre podemos contar Sempre podemos contar Eu sei Com esse amor tão grande Com esse amor tão real Se agradecer Com esse amor tão grande Com esse amor tão grande Ele sempre podemos contar Com esse amor tão grande Com esse amor tão grande E tem poder E tem poder E tem poder pra transformar Nossas vidas ele mudará Com esse amor tão grande Sempre podemos contar Eu sei Eu sei